Olá, boa noite. Nós começamos o Jornal de hoje com uma boa notícia. É que o menino Cacá de 9 anos passou pelas duas primeiras cirurgias nos Estados Unidos e está se recuperando bem. A mãe dele divulgou uma foto no Facebook agradecendo a todos pelas orações. Cacá ainda tem que passar por outros dois procedimentos para recuperar o movimento das pernas.